Falando da ginástica agora, o Arthur Nori, que era uma das esperanças de medalha para o Brasil, não teve um bom desempenho e foi eliminado na competição. Em compensação, o outro representante do Brasil na ginástica artística masculina, o Diogo Soares, foi muito bem na estreia. O Diogo Soares ficou na sexta colocação, a gente está vendo ele aí na tela, e garantiu a vaga na final do individual geral. O Diogo apostou na boa execução de séries, não tão difíceis, e conseguiu bons pontos nos seis aparelhos.